Beleza tio, beleza tia, meu nome é Maria Nicole e o meu é Maria Emanuele Tá começando mais um vídeo aqui no canal, galera, vídeo de hoje, peraí Vídeo de hoje é uma competição entre eu e a Maria Nicole Pera, 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 então filma do outro lado, eu sou feia desse Continuando, o vídeo de hoje é uma competição entre eu e a Nicole Ó, é o seguinte, uma vai ter que comprar um material inteiro de uma cor E a outra vai ter que comprar um material inteiro de outra cor E as cores são rosa e azul Ó, eu vou deixar você escolher, qual cor você quer? Cara, eu acho que é mais fácil escolher o material azul, eu acho Então eu fico com a rosa Mas tem um porém, ó, gente, nós temos uma lista de material escolar Que tem que pegar, né, pra montar o material Mas a gente vai ter cinco minutos, você vai ter cinco minutos E eu cinco minutos pra escolher o material E no fim a gente vai mostrar o meu material e o dela E vocês vão comentar aí qual vocês gostaram mais Ou seja, é cada um por si, deu ou deu, se não deu também não deu Exatamente É tipo isso É, exatamente E assim, você aí que compra material escolar ainda Você sabe que em cinco minutos não dá pra comprar nada Então vamos ver quem vai se sair melhor nesse desafio Galera, deixa o like, se inscreve e bora, né Você já sabe quem vai sair melhor Eu tenho muito mais bom gosto do que você Gente, eu vou começar a escolher o material com a cor rosa Só que pra piorar, a Maria Nicole vai ficar atrás de mim Incomodando Te incomodando, né Incomodando você E você vai segurar a minha cestinha também Que é aqui onde eu vou colocar o meu material Quando o meu braço começa a pesar Eu vou deixá-la aí no meio E outras coisas mais pesadas Que daí você vai arrastando essa cestinha pela loja Bom, gente, é isso Tá preparada que eu não tô, vai Tá nervosa? Muito Então não Vai Um Nicole, tem que ser o mais O máximo Tem que ser o máximo azul possível, entendeu E o máximo rosa Então tenta pegar pouca coisa colorida Tá bom, tá bom Então um Dois Três E Foi Gente, eu acho Isso daqui é rosa, né Vou pegar uma cor pastel Vou escolher um rosa pastel, vai Bora Agora A gente vai pro estojo Istojo, estojo Eu ainda vou tentar pegar o material combinando, tá bom Istojo Aqui, ó Não, gente, você também não é, gente O problema é seu Mas sai Faltou o cura, né Ó, gente, combinou, né Não Não combinou Não E colhe fora de mim Retor, cacete Vai, vai, vai Tá, é isso, rosa Agora é Vamos ao caderno Como que tá o tempo aí, gente? Foi 43 segundos 43 segundos? Tá Bora Eu vou tentar pegar a caderno, tipo assim, liso, todo rosa Ok Vou pegar esse Será que tem outro? Gente, eu não posso perder muito tempo Então vai, bora Esse, vem Agenda Hora da agenda Agenda é aqui, não é? Não Não? Tá, mas eu quero esse lado Agenda Um minuto, hein Agenda Meu Deus, agenda Quero uma agenda, tipo, mais rosa, entendeu? Vai, minha filha Cala a boca, que você tá me irritando Sai Aqui, ó Rosa, 2024 Tá, bora Agora eu vou escolher Um minuto e 26 Uma pasta, vem Bora Uma pasta Agora vem cá Lápis de cor Bora, gente Meu Deus, ferrou Vamos escolher borracha, né Borracha, essas coisas assim Aqui, ó Ó, uma borracha Unicórnio, todo rosa Apontador Eu ainda tô pegando umas coisas bonitas, entendeu? Ai, cadê, gente? Não tem apontador Esse rosa é feio O que eu faço pra escapar Dessa vontade Que eu tenho de falar Toda hora com você Não, muito engraçado Ai, não tô gostando de nada Onde que tem mais apontador? É só aqui? Eu não me lembro rosa Para, Nicole Eu queria um todo rosa Ai, ferrou Aqui, ó Isso daqui é rosa, né Não é todo rosa Mas é rosa Dois minutos e 40 Meu Deus Régua Já passou mais da metade do seu tempo Régua, gente Tesoura, tesoura Régua, tesoura Lápis de cor Lápis de cor Ih, lápis de cor não tem Lápis de cor Pode ser isso aqui Que é tudo rosa É, Nicole, cala a boca Marca texto Rosa Tesoura eu já peguei Gente, ó Vou pegar uma lapiseira rosa Já peguei marca texto Régua Já peguei régua Vamos pegar cola Vem Três minutos e vinte e dois Ai, não é aqui Cola 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 Aqui, toda rosa Vou pegar até essa daqui Não, essa daqui, ó Tipo, essa é rosa, gente O que mais tem pra pegar? Grampiador Grampiador, post-it Grampiador, post-it Vem Pasta, você pegou? Peguei pasta já Deixa eu ver se você gravou no esse áudio Três minutos e quarenta e oito Tá Grampiador, rosa O que mais? Post-it Post-it Calculadora Post-it Ai, não é aqui Para de me bater com esse negócio Para Rosa Rosa, neon Tudo bem, post-it O que mais, gente? Garrafa vale? É vale Próxima vez ela vai jogar e vou tirar a cesta Garrafa, garrafa, garrafa Aqui, ó Linda Olha o tempo Quatro e vinte e oito O que que eu pego mais? Eu não sei mais Alguém sabe? O fichário Da Barbie Quanto tempo? Quatro e quarenta e quatro Gente, eu não sei mais Eu não sei mais Falta cinco segundos Quatro, três Três Dois Um Acabou o seu tempo Esse vale? Não, não vale Acabou o tempo já Ai, tá bom Eu peguei lá para escrever Acho que não, né? Acho que não Acho que faltou lá para escrever Faltou corretivo Gente, eu fui péssima Mas tá bom, Nicole Você vai ver que na tua vez Vai ser bem pior Você vai levar um fio Bom, gente Agora é a vez da Nicole Eu poder Gente, eu tô até Mano Eu tô até foando Da correria que for Gente, comprar material em cinco minutos Mas agora é a vez da Maria Nicole E a cor dela é azul Gente, eu tenho cinco minutos Eu vou bem tranquila, entendeu? Eu sou confiante Você nem olhar Você nem olhar Eu vou sentir Eu vou sentir Eu vou falar Essa aqui eu acho que é azul Vou pegar, entendeu? Ai, eu sei saber Então vamos lá Valendo Ai, meu Deus Olha, essa é bem linda Estoujo azul Azul Que prato, o quê? Você falou que era qualquer tom de azul Ó, cola azul Já foi 30 segundos Eu vou até pegar lancheira Para humilhar vocês, tá bom? Calma aí, galera Vai, próxima Nem vem Sai Eu não fiz isso com você Sai Ó, quero ver vocês me acompanharem Entendeu com a minha velocidade Foi um 55 segundos Ah, não foi Meu Vem, vem, vem Ai, gente E agora, ó Borracha azul, tá vendo? Lápis de escrever, tá? Aqui, Maranhão Pegou dois tons de azul, tá? Para você Vou te humilhar Te humilhei em todos os sentidos Gente Tesoura Peguei uma tesoura azul Tá, lápis de cor Lápis de cor Vou pegar esse lápis de cor aqui Canetinha Não tem canetinha? Aqui, ó Não, isso aqui é lápis de cor Cadê a canetinha? Não tem canetinha Ó, canetinha Vai, galera Você pegou a canetinha? Não pegou, né? Te humilhei mais um pouco agora Toma, trouxa Você pegou o corretivo? Ó, vou pegar um carimbo azul também Para te humilhar mais um pouco Gente, cadê o marca-texto? Ó, peguei marca-texto, tá? Só tem um tom Senão eu ia pegar mais tom Para te humilhar mais um pouco Calma, vai dar tudo Ah, o caderno, mano Esqueci o caderno Não queria falar nada, não Ó, velho Esqueci o caderno Gente Grampeador Azul Calculadora Azul Post-it Azul O que mais que falta? Azul Caderno Caderno, galera Ô, esse editor tá devagar, hein? Tô correndo Ai, meu Deus Caderno azul Gente, eu tô nervosa Eu tô Tô tocando a minha ansiedade já Tá, é azul, né? Ele pega rosa Gente Sai, sai, sai Tô ficando nervosa Gente, tá tão sem graça É que você não fica me zoando, né? Você tá aí quieta Nem tá me atrapalhando Pode assim ser com outras cores? Pode, né? Agenda azul agora Aqui, ó Pegada do stitch Agenda azul Falta mais alguma coisa? 4 minutos e 13 Falta mais alguma coisa? Eu vou terminar meu tempo assim Falta? Não sei Mochila, estojo, caderno, lápis Pasta Garrafa Azul, tá? Ignorem a transparência E minha toma é cavalo 4 minutos e 35 Aí, Manoel, terminou? Quase passando dos 5 minutos Ó, deixa eu falar uma coisa Agora a gente vai pra hora da verdade Quem ganhou e quem não ganhou Vamos lá pra um balcão E ver os meus materiais e os seus Fechou? Tá, a gente vai ir nesse palhares ali E vocês vão ter que voltar aí nos comentários, tá? Bora Seguinte Como vocês viram aí Mostrando pra vocês com detalhes O material azul Palmas Coloca palmas na edição, Wellington E o material rosa Gente, vocês preferem a Barbie ou Stitch? Eu prefiro Stitch Sai Enfim, galera É isso Não, sério Peraí Vamos finalizar o vídeo Mostrando esse caderno Que semana a Nicole pegou Bom, né? Não vou falar nada Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho E comenta aí quem ganhou Gente, material azul Ou material rosa Beijo E comenta aí quem ganhou